Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como está fazendo para colocar uma GIF em algum comentário de uma publicação no Instagram. Então eu já fiz um vídeo como esse no meu canal, só que na ocasião esse recurso ainda estava em testes. Então só era possível enviar uma GIF em alguma publicação que já tivesse uma GIF disponível para você estar abrindo o acervo de GIFs do Instagram. Só que agora eles lançaram esse recurso definitivamente para as pessoas. Então o que você vai fazer é abrir o app do Instagram no seu celular. Então eu vou apertar ali embaixo naquela lupa para estar pesquisando por publicações aleatórias. Então eu vou entrar em qualquer publicação aqui, por exemplo. Aí eu vou acessar aquela seção de comentários apertando naquele balãozinho logo abaixo da publicação. E vocês podem ver que abriu aqui para eu estar escrevendo algum comentário. E ali do lado daquele campo de escrever apareceu ali um quadradinho com uma GIF. Então se você apertar aí, deve abrir o acervo de GIFs do Instagram. Que você pode deslizar o dedo para baixo para pesquisar para uma GIF interessante que você queira aí colocar no comentário. Ou se você preferir, você pode pesquisar ali em cima algum tema específico que você tenha em mente. Então eu vou apertar ali na pesquisa. Eu vou colocar, por exemplo, o tema risadas. Que o Instagram vai filtrar aqui por alguma GIF que tenha esse tema aí que você pesquisou. Aí você seleciona aquela GIF que melhor representa o que você quer transmitir no seu comentário. E vai estar tudo pronto. Você vai ter aí publicado uma GIF de comentário no Instagram. Então se você ainda não estiver vendo esse recurso. Eu recomendo você ir na loja do seu aparelho. Ver se tem alguma atualização disponível. Mas eu já adianto que para mim, pelo menos, foi um processo automático. Apareceu sozinho essa opção de estar enviando uma GIF aí no Instagram. Então se ainda não apareceu para você. Provavelmente eles vão estar atualizando em breve. E você já deve ver aí esse novo recurso também aí para você. Então é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. E um abraço. E um abraço. E aí